Bom, 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 bom Bom, bom, bom Chegou a hora e o momento que ela se posiciona E pina a bunda olha pra trás e bombada, bombada, bombada tu toma, toma, bombada tu toma E pina, e pina, e pina, e pina pro Nando deixa e pina pro mano maramba Chegou a hora e o momento que ela se posiciona E pina a bunda olha pra trás e bombada, bombada, bombada tu toma, toma, bombada tu toma Especialmente pras menina Nando deca e o maromba As mina do baile hoje vai sentir nossa vingança, mano maromba lança pras menina nova dança As mina do baile hoje vai sentir nossa vingança Nando deca que lança pras menina nova dança Chegou a hora e o momento que ela se posiciona E pina a bunda olha pra trás e bombada, bombada, bombada tu toma, toma, bombada tu toma Bombada tu toma, bombada tu toma, bombada tu toma Olha pra trás e... Bombada. Bombada tu toma. Epina. Epina. Epina pro Nando. Epina pro Mano Maramba. Chegou a hora e o momento que ela se posiciona. Epina a bunda, olha pra trás e... Bombada. Bombada, bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma Especialmente pras menina, nando deca e o maromba As mina do baile hoje vai sentir nossa vingança Mano maromba lança pras menina nova dança As mina do baile hoje vai sentir nossa vingança Nando deca que lança pras menina nova dança Chegou a hora e o momento que ela se posiciona e pina a bunda olha pra trás Bombada, bombada, bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma Bombada tu toma, toma Bombada tu toma, 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 bombada